Big Data refere-se a conjuntos de dados extremamente grandes que são muito complexos e grandes para serem processados e analisados usando ferramentas e técnicas tradicionais, de processamento de dados. Esses conjuntos de dados são geralmente gerados por empresas, organizações e governos como um subproduto de suas operações e podem vir de várias fontes como sensores, transações, mídia social e dados gerados por máquinas. Big Data é frequentemente caracterizado pelos três VS Volume, Variedade e Velocidade. O volume de Big Data refere-se ao tamanho dos conjuntos de dados, que podem estar na casa dos petabits ou mesmo isabits. A variedade de Big Data refere-se aos diversos tipos de dados incluídos, como dados estruturados, dados organizados em tabelas e linhas, dados não estruturados, dados que não possuem um formato fixo, como texto, áudio ou vídeo, e dados semi-estruturados, dados que possuem alguma estrutura, mas não são tão organizados quanto os dados estruturados. A velocidade do Big Data refere-se à velocidade com que os dados são gerados e precisam ser processados. Big Data tornou-se cada vez mais importante nos últimos anos, à medida que as organizações perceberam o valor que pode ser derivado da análise de grandes quantidades de dados. Ao analisar Big Data, as empresas podem obter insights sobre suas operações, clientes e mercados que antes eram impossíveis de obter. Isso pode ajudá-los a tomar melhores decisões, melhorar a eficiência e impulsionar a inovação.